Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma super caça das bonequinhas LOLs E eu já me transformei aqui em unicórnio Porque no último vídeo que eu fiz de LOL, o unicórnio me deu muita sorte Eu tirei a LOL mais rara do mundo, a 24 quilates de ouro A Lux, gente, vocês acreditam? Se você ainda não viu esse vídeo, é esse aqui E eu também vou deixar os cards aqui em cima Pra depois que esse vídeo acabar, você corre lá pra assistir, hein? Que tá muito legal e muito emocionante Galerinha, esse vídeo vai ter meta de likes Se vocês gostam dos meus vídeos de LOL e querem mais vídeos como esse Vocês tem que deixar 3 mil likes Vamos lá, galerinha, eu sei que vocês conseguem Já mete esse dedão aí no botão do gostei, hein? E se inscreve aqui no meu canal se você não for inscrito Ah, e o mais importante Ativar o sininho das notificações Porque aí você vai receber todos os meus vídeos novos Então, vamos começar a caçar! Uhul! Onde será que estão essas LOLs, hein? Tá quente ou tá frio? Tá quente Opa! Achei uma LOL! Achei uma LOL! Olha que legal! Tute, tute, tute! E a LOL Série 2, Wave 2 Vamos ver se tem mais LOL? Vamos! Tá quente ou tá frio? Tá quente! Tá? Tá bem quente Quase queimando você Tem fogo aqui? Nossa! Tá muito bem escondida! Tá muito quente aí Tá mais quente Mais uma, Niki! Que legal! Ainda tem mais uma LOL escondida, hein? Será que você vai conseguir achar? Hum, tá difícil Vamos lá! Tá quente ou tá frio? Tá frio! Tá ficando morno Tá esquentando Tá quente Opa! Já alguma coisinha Escrito LOL Mais uma LOL! Uhul! Agora vamos lá abrir! Ai, gente! Eu tô muito animada! Já pensou se tira uma LOL rara Ou outra rara? Aí eu vou desmaiar aqui mesmo! E olha só Essa LOL aqui Série 2 Slave 2 Eu acho que ainda não Chegou no Brasil Então É novidade! Aqui Tem a Miss Punk Olha só que fofinha, gente Então Vamos abrir o primeiro zíper Que eu tô muito animada A pista É essa aqui Uma carinha com óculos E um gelo Ai, gente! O que será que isso significa? Se vocês sabem Coloquem aqui nos comentários Próximo zíper, Niki Essa camada aí é bem durinha, hein? É Deixa eu abrir, Niki Só que eu consegui tirar Essa segunda camada Ela é difícil É Até pra mim abrir é difícil Nossa Aqui estão os adesivinhos Dizendo o que sua LOL pode fazer Ela pode cuspir, chorar, fazer xixi Ou mudar de cor O próximo zíper é esse aqui E agora nós vamos descobrir Qual a madeirinha da nossa LOL Qual será, gente? Vamos lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Que linda! Nossa! Olha que mamadeira mais fofa, gente Rosinha com preta Muito fofa Que fofura! Esse próximo zíper É o sapatinho da nossa LOL Olha O sapatinho dela Tem um esquizinho embaixo De esquiar No gelo eu acho O que você acha Nicole? Eu não sei O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários Se for aquela da neve Eu vou desmaiar Ela é muito linda Agora nós vamos descobrir Qual roupinha Qual será a roupinha Eu não sei Eu estou muito curiosa Que linda Gente que roupinha diferente Mais chique Eu não tenho a menor ideia De qual que é essa lobo Nem eu Se vocês souberem Coloca aí Porque eu nem imagino Qual que seja Gente se for o que eu estou pensando Eu vou ter um treco Vamos lá Agora nós temos a bolinha aqui E aqui dentro Nós temos o acessório E a LOL O acessório está aqui Aqui a alcinha da bolsa Ops Temos uma outra coisinha Que é outro acessório São dois acessórios Eu já vou mostrar o guia E a LOL Primeiro nós vamos abrir Esse acessório maior Acho que a gente nunca tirou Uma LOL com dois acessórios Tiramos Niki Acho que não É que eu estou pensando Nossa 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 Ela é muito linda É tipo um negócio de colocar na cabeça Nossa que legal É tipo um chapéuzinho É o chapéuzinho da nossa LOL O LOL mais chique Gente Agora vamos abrir o outro acessório Parece um cordãozinho Né Niki Uhum E agora vamos abrir A LOL Abre Nicole Ai meu Deus É É que eu estou pensando Uhul Que linda Niki Gente que LOL maravilhosa Ela já vem com uma meinha branquinha E ela é muito estilosa Ela é sensacional Que LOL mais linda Agora nós vamos vestir ela Né Niki Uhum Pra ver como ela fica Gente Olha isso Essa LOL é muito linda Maravilhosa Perfeita Né Niki Uhum Aqui está o guia do colecionador Aqui atrás tem vários bebezinhos lindos E a nossa LOL É essa aqui A PUSH E ela é popular Popular mas super linda e chique Né Niki Uhum Antes de dar uma madeirinha pra ela E descobrir o que ela faz Nós vamos abrir mais uma LOL Vamos ver Niki Vamos lá Primeiro zíper Já pensou se essa aqui for uma rara Gente é outra rara Ai tomara né Uhum Vamos ver a pista Ah não Gente outra pista igual Mas olha só Nem sempre quando tem a mesma pista É a mesma boneca né Isso não significa que é a mesma É Segundo zíper Se for a mesma Muita coincidência Não presta Niki Aqui são os adesivinhos Igual a primeira LOL Que a gente abriu Terceiro zíper Cadê cadê Tá aqui Vamos descobrir agora se é a mesma Tomara que não Não é a mesma Gente não falei Às vezes a pista é igual Mas a LOL não é a mesma Ai que mamadeira mais linda Vamos lá Vamos lá Que fofo A próxima surpresinha É o vestidinho da nossa LOL A Niki não tem unha gente Por isso que eu ajudo ela A abrir as LOLs Me presta aí Niki Tchau 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 Hum Olha que roupinha mais charmosa Ai que fofa Aqui dentro agora nós temos A LOL E os acessórios né Ou um ou dois Tchau 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 Gente são dois acessórios Olha aqui um E dois Nossa Legal E a LOL É claro Oh my god Um boné muito luxuoso Gente que maravilhoso Olha só Já estou apaixonada por ela Sem saber qual que é Também O acessório é O acessório é Um lencinho Super charmoso E agora é a LOL Abre Niki Ai gente Que linda Ai que fofa Gente olha Ó Sinceramente viu Eu estou apaixonada Por essas LOLs Também Olha só Que que é isso Acho que essa vai ser Uma das LOLs mais lindas Olha isso É muito charme Para uma bonequinha só Ela é maravilhosa Uhum Niki esse unicórnio Trouxe muita sorte Em que você tirou Duas LOLs maravilhosas É A nossa LOL É essa aqui Ela é a BRRRBB Ela é muito linda Também é popular Mas é maravilhosa Né Niki Uhum Agora nós vamos dar A mamadeirinha delas Para ver o que Que elas fazem Já dei mamadeirinha Para as minhas LOLs Vamos lá Vou começar com Essa aqui Ai que fofinha Ela chora Niki Deixa eu ver aqui O que é que é o bonzinho Olha Chora muito gente Tá chorando na outra Que fofa Agora essa outra aqui Vamos lá Eu sei que tomou um banho Tá xixi Tá xixi Gente Muito xixi Posso colar o meu xixi Muito legal Agora a gente vai colocá-las Na aguinha gelada Para ver se elas mudam de cor Vamos lá Colocar aqui bem pertinho E não aconteceu nada E não aconteceu nada Então essa LOLzinha aqui Só tem uma habilidade Agora a outra Essa aqui também Não muda de cor E também só tem uma habilidade Galerinha Faltou abrir Essa LOL Que eu vou deixar Para abrir no próximo vídeo Senão esse aqui Ia ficar muito longo E também Eu vou mostrar A minha coleção Completa de LOL Então galerinha Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Lembrando que esse vídeo Vai ter meta de likes Se vocês deixarem Pelo menos 3 mil likes Eu posso gravar Muitos mais outros vídeos De LOL E se você não for por aqui E não é inscrito Se inscreva Eu estou esperando Já se inscreveu? Eba Muito obrigada E o mais importante Ativar o sininho Das notificações Porque aí você vai receber Todos os meus vídeos novos Um super beijo Do coração De cada um de vocês E até a próxima